Olá, gurias e gurises! Tudo bem? Eu venho compartilhar com vocês uma rotina já pronta para as peles com problema de acne e de cravinhos. Mas aí essa dica, ela não serve para aquelas peles que têm problema de acne severa. Que a acne severa seria com medicamento, né? Tem que ir ao médico, que é mais seguro. Então, como as pessoas já compram seus produtos comigo, eu sempre recebo pedidos para dar a dica de pele, de rotina, para as peles com acne e cravos. E eu gosto sempre de deixar claro que vídeo como este serve como dica. Ou seja, quem está assistindo a esse vídeo pode pegar os produtos que eu vou deixar aqui no vídeo, né? Usar esses produtos e adaptar para a sua rotina, adaptar para o seu dia a dia. De repente procurar em farmácias próximo à sua casa, ou alguma coisa do tipo. Esse vídeo, ele não é uma regra. E vamos lá! Então, todos os dias pela manhã, a minha dica seria lavar o rosto com sabonete de própolis. Porque o própolis, ele é super secativo para quem tem peles com acne, com espinhas. Mas ainda, no momento em que ele resseca, né? Essa região da acne, ele também limpa, ele purifica. Então, ele retira aquela inflamaçãozinha, aquelas bactérias que formam ali a acne ou cravo. E deixa essa pele limpa. Então, com o passar do tempo, a pele vai ficando mais limpa e mais limpa. E aí, a incidência de cravos ou espinhas, elas diminuem. Depois de lavar a pele com sabonete de própolis, eu indico o tônico de pepino e alecrim. Eu adoro esse tônico, e não é de hoje, há muito tempo já. Porque ele deixa uma pele super limpa. Os poros de verdade, né? Limpinhos. E também tem aquela reação de retrair os poros. Ainda pela manhã, depois de a pele absorver o tônico, a minha dica seria um protetor solar. Mas ainda com ação para deixar aquela pele livre de cravos e espinhas. Então, esse protetor, ele leva melaleuca, chá verde, própolis também. Tudo isso junto, deixa uma pele um pouco mais limpa e ainda mais purificada. E se desejar, depois que a pele absorver esse protetor solar, né? Com esses ativos, pode sim colocar por cima o teu protetor que tu sempre usa normalmente. E à noite? Bom, à noite, tu pode sim lavar o rosto com sabonete de própolis. Barulho. Com sabonete de própolis novamente. Ou tu tem a opção de colocar um sabonete de ácido glicólico, que é um pouquinho mais forte. Barulho de novo. Depois do teu sabonete, tonifica tua pele novamente com o tônico de pipílio e alecrim. E antes de dormir, tu pode aplicar esse gel creme, que ele é anti-acne, que tem propriedades como o peróxido de benzoíla. Aplica esse creminho ali em cima dos cravinhos e das espinhas. Evita ao máximo passar esse produto perto da área dos olhos, porque pode ressecar e vai ressecar, na verdade, aqui também nessa região, no cantinho de lábios e nariz, porque é um produto forte pra combater de verdade ali durante a noite, né? O aparecimento de espinhas e aquelas que já estão ali. Procura só passar nas regiões ali, onde tu tem mais incidência de cravos e espinhas. E deixa a noite toda, retira pela manhã, na tua rotina matinal. É uma dica simples, né? A junção de alguns produtos, algo simples de verdade pra fazer. E que a longo prazo, com o passar das semanas, a pele vai se mostrando mais limpinha. E é como se formasse uma barreira protetora na pele. Então vai proteger essa pele de cravos e espinhas e vai deixar essa pele com relevo mais bonito também. Lá no blog, todos os produtinhos, eu sempre deixo a foto pra ficar melhor de ver. Também tem os meus contatos lá pra quem deseja comprar alguns produtos comigo ou tirar alguma dúvida. Mas aqui no box de informações também tem os meus contatos. O vídeo foi esse. Eu agradeço muito, muito mesmo, aos pedidos que eu recebi pra fazer esse vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.